Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Por favor, corrija no seu Novo Testamento Majoritário, Mateus capítulo 7, verso 4. Não é nada absurdo, não é nada que é o fim do mundo, mas eu quero que você corrija, tá? Tanto o interlinear majoritário, primeira edição, que é esse que eu tenho, quanto o segunda edição, que é vendido no link da descrição, tem no link da descrição da livraria Gimel, ou qualquer um, se você tem o interlinear majoritário, por favor, corrija um pequeno ponto. Não é o fim do mundo, mas é um pequeno ponto que você tem que corrigir. Eu achei ele quando eu estava analisando o aparato crítico desse aqui, eu estou analisando o aparato crítico dele. Vamos lá para Mateus capítulo 7, verso 4. Você vai perceber o seguinte, que ele vai trazer uma nota de rodapé, no aparato crítico ele vai trazer o verso 4, Eque, Sinaítico e Vaticano, verso majoritário, ou Aleph e B, versos majoritário. Só que acontece o quê? Se você voltar no verso 4, ele não vai ter notação nenhuma, ele não vai ter notação nenhuma de sinal, de sinal crítico textual. É um Tzinho, ele está faltando um Tzinho. Se você for na nota de rodapé, ele vai ter um Tzinho. É para quem tem isso aqui, tá? Ele vai ter esse Tzinho. E onde que esse Tzinho se encontra? Ele se encontra antes do apó. Você vai fazer esse risquinho, esse bumerangue, no apó. Um pouco antes do apó. Por quê? Significa que a palavra seguinte, que é apó, ela é trocada em parte da tradição, que é Sinaítico ou Vaticano. Isso é o que significa. Só dá uma corrigida e está resolvido. Tanto interlinear 1ª edição, quanto interlinear 2ª edição, eles trazem essa omissão. Quem diria majoritário omitindo, mas não palavras, omitindo sim uma nota crítico textual. Como é que eu percebi isso? Quando eu analisei o aparato crítico, olhando o aparato crítico e vi que não tinha notação no verso 4. Aí eu tive que ir no Nestlé 28, conferir. Então, por favor, corrija. Já achei também uma falha em Apocalipse 22, verso 14, igual eu gravei um vídeo. E vou pedir para a Sociedade Bíblica do Brasil depois corrigir. Quem tem a 5ª edição revisada e o majoritário, por favor, dá uma olhadinha lá, beleza? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe seus estudos. E quem quiser o interlinear majoritário, está na descrição, ok? Tem na livraria Guilho. Entra no link da descrição e tem na livraria Guilho o interlinear majoritário, material de Grêmio, quebraico, papapá. Tudo esse merchandise que a gente tem que fazer. Fiquem com Deus. Deus abençoe seus estudos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.